Eu tava na Cracolândia esse sábado e aí aconteceu o que eles chamam ali de virada de fluxo, o fluxo virou e eu tava ali bem na hora, né? E aí já deu um rebuliço do caramba, inclusive saiu uma pessoa falando ali, soltaram os meus, falando que eu tinha morrido, que eu tinha machucado, não foi nada disso. Tem gente falando, ai o Arthur foi se vitimizar, que ele foi agredido, em nenhum momento eu falei isso, em nenhum momento eu falei isso, mas enfim, vamos lá. Como que sai na mídia, né? Primeiro nós vamos entender, e eu não gosto de ficar polarizando com a mídia, mas cara, como é que você vai levar esses caras a sério, né? Eu tava lá, eu vi tudo o que aconteceu, nós vamos falar aqui exatamente o que aconteceu e olha só como é que sai no SP2. Dois homens são agredidos pela polícia militar na Cracolândia. Quando você vê isso aqui parece o que? Parece que nós tínhamos dois caras ali passeando no bosque, né? Que boa, tranquilo, e de repente chegou a polícia e falou, a gente não tem nada mais pra fazer, vamos agredir esses caras. E não foi nada disso. Eu tava lá, eu vi o que aconteceu. Inclusive, falando em mídia, em jornal, etc, quero aproveitar aqui, assim, acho que já ficou nítido pra todo mundo quem são os candidatos da mídia, né? Acho que todo mundo já percebeu que o Guilherme Boas ali e o Bruno Covas, eles são os queridinhos dos caras. Sempre sai matéria virtuosa do cara. Aí os caras vão dar os nomes dos confirmados, olha aqui, ó, e sai aqui de repente, ó, no meu nome, todo mundo com nome e com vice. Todo mundo, menos quem? Menos o Arthur Duval, do Patriota. Por que, Estadão? Por que que vocês não citaram o nome da Adelaide? Se ela já tá confirmada desde a convenção. Por que? Se todo mundo tava lá na coletiva de imprensa, inclusive o seu veículo. Por que que vocês não dão o nome da Adelaide? Quem quiser conhecer mais sobre ela, clica nesse link aqui que vocês vão ver. Enfim, a Craco resiste, né? A Craco resiste também foi lá me xingar, né? Craco resiste, vamos ver a postagem dos caras aqui, ó. Pra quem não conhece, aqui em São Paulo tem, tá? A Craco resiste, acredite se quiser, tem gente defendendo a Cracolândia, né? Craco resiste, olha só o que eles escreveu, se dá pra ver aqui direitinho. Quando você lê isso daqui, equipe profissional de filmagem, parece que a gente contratou uma baita galera e transmissão ao vivo com aquelas vans de atento, não foi nada disso. Equipe profissional de filmagem era o meu amigo João, um cara com uma câmera na mão. E transmissão ao vivo era eu, do meu próprio celular, fazendo live no Instagram, que inclusive você pode ver lá e você vai tirar suas próprias conclusões. Aliás, sabe quem é que contratou equipe profissional de filmagem e tudo isso? O seu prefeito Bruno Covas, tá bom? Que gastou 10 milhões de reais, coincidentemente, antes da eleição, tá? Pra gastar com publicidade, pago com meu dinheiro, falou? Aí vocês vão falar, como o Bruno Covas tá esquerdando, ganhou o apoio da Marta Suplicy, tá fazendo os afagos ali nas ONGs, então aí ninguém fala nada, porque é ele que banca esse pessoal ali que vai manter a Cracolândia. Então, ó, fica quietinho do Bruno Covas, ninguém fala nada, né? E aí, explorando o sofrimento da população pobre, não sei o que lá, gás lacrimogêneo entrando nas casas das pessoas, dos politiqueiros. Como a Craco está preocupada com os moradores, né? Eu tomei gás também, eu tomei gás também, eu tava lá no... Tomei gás também. Acontece que o pessoal que tava no prédio, você pode ver isso na live, porque não foi nada ensaiado. Quando eu aponto o celular pro prédio, dá pra ver todo mundo, e aí, Arthur, é isso mesmo, tem que acabar com isso. Eu não vi um ali, falando, é, aqui a Craco resiste, e não sei, não vi um. Todo mundo fala assim, ó, tem que acabar com isso mesmo, tem que acabar, não aguento mais essa Cracolândia aqui, e não sei o que lá. Mas vamos lá. Teve um outro pessoal aqui que veio falar aqui de mim, né? Segundo a moradora, a ação de hoje não é isolada, ocorrendo nos últimos três dias ao menos. Segundo ela, o recrudenciamento tem relação com os vídeos dos candidatos feitos na luz. Ela vê tentativa da GCM de mostrar serviço com as investidas. Desde que o comandante de Braga postou o vídeo, a GCM está muito truculenta, rasgando dinheiro, de gente batendo, dando choque e conta. É mesmo? É mesmo? E todos os outros vídeos de anos e anos e anos de Cracolândia, mostrando as mesmas coisas. Por que que simplesmente você não falou nada? Por que que aí simplesmente não existe? O pessoal da Cracolândia jogando rojão nos policiais? Aí não, aí ninguém fala nada. Porque aí eles estão do lado do bem. Aí tem aqui, né? Professor da Fundação Getúlio Vargas, integrante do Fórum Brasileiro de Segurança. O pessoal falando de mim aqui. Coletivo Craco Existe, né? Com o que atua na região com pessoas dependentes químicas. Questiona o que chama de publicidade eleitoral por meio da violência e não sei o que lá. Que, meu Deus do céu, que coisa absurda. Que coisa absurda. E eu vou te contar o que aconteceu. Sábado de manhã, eu fui gravar com roupa social um vídeo lá na minha empresa para mostrar para você quem é o Arthur antes do YouTube. Para mostrar a minha empresa de sucata, mostrar de onde eu vim, mostrar todo o meu trabalho antes sequer de eu abrir o meu canal no YouTube. Inclusive, eu peço que você assista esse vídeo que vai ser muito importante. O comandante Braga me ligou e falou Arthur, é o seguinte, teve muito acesso, muito acesso no nosso vídeo, né? Que foi o primeiro vídeo, assiste aqui para você ver. Vamos lá fazer uma outra ação, vamos lá mostrar uma outra coisa que eu não posso falar agora ainda. É lá em outra rua, mostrar uma outra coisa. Eu falei, beleza, eu passei em casa, peguei uma bermuda e uma camiseta velha, cortei minha camiseta aqui, coloquei minha GoPro por dentro que a gente ia fazer um segundo vídeo. Fui lá, então eu estava com a roupa social no carro, estava com o João, meu amigo, que estava com a câmera no carro e estava com essa roupa velha. Nós vamos tentar fazer esse vídeo e não deu certo por enquanto, mas nós vamos fazer, eu vou mostrar para você uma outra coisa que tem relação com Cracolândia. Não posso falar agora ainda. Aí ele falou assim, Arthur, muita gente está perguntando qual que é a solução para Cracolândia. Vamos lá mostrar nossas propostas? Vamos, vamos lá na ponta mostrar nossas propostas. Vamos aproveitar que eu estou com a camisa aqui e aí a gente vai lá. Eu peguei minha camisa social e dá para ver aqui, eu vou até mostrar a foto. Eu estou com uma bermuda, com um tênis velho e com a minha camisa social por cima, porque eu só ia gravar da cintura para cima. Ia ser uma coisa super rápida. Eu vou mostrar aqui o que aconteceu, para você entender direitinho. Como que é lá? Como que é lá? Aqui tem uma praça, que é a praça que eu mostrei no vídeo, que ela é cercada por grade. É uma praça que você não pode usar, tá? Olha que absurdo, é uma praça que você não pode usar. E aqui tem o chuveiro, equipamento social gigante que o pessoal dá lá. Aqui ficam alguns policiais, alguns GCMs aqui. Aqui tem os prédios, que é justamente aquela parte. Quando eu mostro na live, está todo o pessoal do prédio, aquelas grades. São esses prédios aqui, tá? E aqui, ó, são os dois pontos, os maiores focos de Cracolândia. Então, o que acontece? Quando o pessoal vai fazer limpeza, eles tiram o pessoal daqui e jogam para cá. Aí faz a limpeza na rua. Aí depois, eles tiram o pessoal daqui e jogam para cá e fazem a limpeza aqui. Isso acontece três vezes por dia. Cada limpeza custa 26 mil reais, que eu mostrei naquele vídeo aqui, no primeiro que eu fiz. Aqui, ó, nesse ponto aqui, é onde tem estação de metrô, etc. Aqui foi onde eu entrei naquele hotel, naquele hotel, nesse ponto aqui. O que acontece? Aqui, você ainda transita aqui. Aqui dá para transitar mais ou menos normal. Aqui você não transita. Aqui já não dá. Tanto que fica uma viatura da polícia aqui e quatro policiais aqui, orientando as pessoas que passam, ó, não vai para lá, não vai para lá. E eles ficam acumulados aqui, ó, usando droga, estupro, tudo aqui, ó. Assim, olha os vistos, a luz do sol e ninguém pode fazer nada, tá? Aqui, ó. O que aconteceu? Eu fui com o Braga gravar esse vídeo aqui, ó. Era um vídeo muito curto, era um vídeo de três, quatro minutos, no máximo, mostrando ali as soluções. Enquanto a gente estava aqui, ó, né, aqui, esse, um cara aqui, do nada, do nada, começou a gritar com o policial, começou a gritar com o policial. E eu vi, eu estava ouvido, eu estava do lado. O policial, com uma arma calibre 12 na mão, com arma não, com munição não letal, falou o cara, calma, calma. Aí o cara exaltado ali, até que o cara mostrou que ia para a cena do policial, o policial apontou a arma e não fez nada. Ele falou, calma, calma, no que ele fez isso? Esse, ó, então esse policial aqui, ó, que eu falei, ele apontou a arma e não fez nada. E eu estava olhando, estava do lado do cara. Aí este cara aqui, ó, é, o cara, já começou, meu, já começaram a tacar pedra, começaram a tacar rojão. E aí nesse momento, ó, dá até para ver aqui, ó, a foto, dá para ver, ó, que não foi uma coisa preparada. Eu estava de bermuda, olha isso aqui, ó, estava de bermuda, dá para ver que eu estou de bermuda, de tênis, de camisa, tá? Que inclusive essa é a minha melhor camisa, cara. Se fosse para eu escolher uma camisa para fazer isso, com certeza não seria a minha melhor camisa. E aqui está, eu com o celular na mão, que foi aí, foi quando eu comecei a fazer a live do Instagram, o Braga e um GCM, a gente ficou se protegendo atrás do GCM. E o que que aconteceu, né? Quando começou aqui, ó, a virada de fluxo, o pessoal começou a jogar rojão, e você vai ver na live, tem tudo na live, e além da live, ainda tem o vídeo que o João filmou, que a gente vai editar e vai colocar aqui para você, está nítido ali o que aconteceu. Fomos os caras que começaram com turbulência do mais absoluto nada, jogando rojão nos policiais, tacando pedra nos moradores, tudo que era lugar. Botando fogo em barraca, botando fogo em colchão, botando fogo em tudo. E cara, quando vira o fluxo, não tem essa de, ah, não, pera aí por favor, não tem essa, meu. A hora que vira o fluxo, aquela loucura, aquela... E eu falei, cara, eu estou lá, eu vou mostrar isso daqui. Eu peguei, entrei em live no Instagram e comecei a mostrar, porque o papel do cidadão é esse. O papel do cidadão é denunciar, é mostrar a realidade. Eu estava lá, falei, cara, eu não vou fugir, eu não vou fugir. O Braga estava lá comigo e falou, cara, então vamos mostrar. E vamos mostrar. E o João, que estava filmando comigo, foi muito corajoso também. E filmou e tomou rojão na perna e foi essa loucura. E temos que mostrar o que acontece sim. Agora eu vou te falar o que o Bruno Covas fez para os GCMs. Essa semana, sabe o que o Bruno Covas fez? Ele proibiu, proibiu que o GCM dê mata leão e use o cacetete. Eu fico imaginando o que um cara desses pensa na vida, né? Porque o que o cara faz? Ele teve a vida inteira o privilégio de ser de família de político e tal. Então é um cara que nunca trabalhou de verdade, é um cara que nunca viveu a vida real. Ele diz, não, vou proibir a GCM de usar mata leão e o caceteiro. Eu fico imaginando o que esse cara pensa. Você vai chegar para um cara que está com o rojão apontado para você e vai falar o que? Ô, meu, por favor, não acende. Ô, você que está estuprando, gente, porque lá rola estupro pra caramba na Cracolândia. Você que está estuprando, você pode, por favor, não estuprar essa mulher? Você que está vendendo droga, você pode, por favor, não vender droga? Um policial civil foi assassinado semana passada. Eu fico imaginando o Bruno Covas olhando e falando, não, 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 assassinar o policial, tudo bem. O que não pode é dar mata leão no traficante. E aí eu pergunto para você, uma dúvida que surgiu. Como é que tinha tanto rojão lá? Porque você concorda comigo que um dependente químico, um cara que tem 5 reais para comprar uma pedra de crack, ele não compra rojão, ele compra crack. Por que que tinha tanto rojão lá? É nítido, é óbvio, é claro que foram os traficantes que compraram. São os caras que têm interesse em manter aquilo ali, aquela aglomeração ali centralizada de gente usando droga, roubando coisa e trazendo dinheiro para os caras. Esses caras é que mantêm isso. Aí vai essa zongzinha vagabunda de Craco Resiste da puta que pariu, para aí falar que não pode encostar neles, não pode o caramba, não pode o caramba. Bando de vagabundo. Eu vou acabar com vocês. Eu vou acabar com o Craco Resiste, com essa vagabundagem de padre Júlio Lancelotti, de bolos indo lá fazer graça, nós vamos acabar com isso. Inclusive eu tenho uma proposta que é o seguinte, eu duvido, eu duvido outro ter coragem de fazer isso. Nós vamos colocar a prefeitura lá na Cracolândia. A prefeitura vai atuar de dentro da Cracolândia, o prefeito vai estar lá dentro da Cracolândia até resolver o problema. Eu duvido, eu duvido que outro tenha coragem de falar isso. No mais é o seguinte, se você acredita no nosso projeto, se você também está do nosso lado, se você não alguém tem essas palhaçadas, eu vou deixar aqui o link para que você me ajude com a vaquinha, porque nós não temos dinheiro público, não temos nada, nós temos você. Então o link aqui na descrição para você me ajudar com a vaquinha. E não se esqueça que amanhã, que amanhã não, que hoje, à noite, segunda-feira, vai ter a primeira aula grátis para quem quer ser candidato e não tem grana no bolso, para que você dispute a eleição, para que você saiba como fazer uma boa campanha sem ter grana de fundo partidário, sem apelar para essa imoralidade que é você pegar dinheiro de imposto para fazer propaganda. Nós não utilizamos, nenhum pré-candidato da minha chapa utiliza dinheiro público e eu quero ensinar você a sem grana, sem dinheiro de imposto, fazer a tua campanha. Então o link aqui para você, se puder, doar para a minha campanha e link para você se cadastrar para assistir a aula grátis. Para assistir a aula grátis tem que estar cadastrado, tá bom? Link aqui. Um abraço e vamos questionar tudo. Um abraço e vamos lá.